Buster Excalibur 1 Idol, esse aqui é velho Contra Revive Phoenix Zero Freakton, também conhecido como o Brabo Vai ser na arena da Beast Story, a Battle Knockout Caraca, ISSO SIM É BURST Meu Deus do céu UAU Ele clicou todas as vezes, só que eu meti a mão aqui e ele deu um clicamento Quer dizer, ele voltou Mano, isso sim, isso é o poder de um Excalibur Buster Fênix como se não fosse nada Esse é brabo Opa, Fênix não está existindo Tô muito a pouco Acumulou uma boa energia Voltando para o ataque Fênix vai empatar Sim 2 a 2 Fênix conseguiu desacelerar bastante, a armadura saiu e conseguiu atrapalhar muito os dois Yes baby 3 a 2 para o Fênix O Fênix não desiste, mesmo com o Burst no começo da batalha Ele sabe que a batalha só acaba quando termina Então, vamos para o próximo round Agora tenha sido muito bom no começo Agora iremos colocar ele no Buster Mode 4 a 2 Ele está raspando tudo Ele está raspando tudo Basta com muita resistividade, mas com pouca resistência Ele foi com medo 2 cliques E o Fênix? 1 clique É Vendo que o cinema mostrou só fraquejar um pouco no começo da batalha Agora ele está cada vez mais forte 4 a 2 Já erra! Não deu Não deu Bem Pessoal, essa foi a batalha Foi uma batalha bem legal Foi uma batalha agitada E podemos ver que o Fee Over Heaven Mostrou para o Qual era o nome? Xavier Quem manda na batalha Quem manda na arena Essa foi a batalha de hoje Eu vou tentar passar outra manhã Ou não Vou ver o que eu consigo Beleza Esse é o vídeo Espero que tenham gostado Falou aí!